Hoje, no Eu Quero Conhecer, vamos mostrar o passeio do lado leste de Jericoacoara. Você pode fazer o passeio de jardineira a partir de R$ 60,00 por pessoa ou de buggy a partir de R$ 350,00 por buggy. Ou melhor, você pode ter ele de graça fazendo o seu transfer de Fortaleza até Jericoacoara. Se quer saber como, veja o card aqui em cima. A primeira parada é na Lagoa do Paraíso. Super famosa por seu charme, com essas redes incríveis dentro da lagoa e esse clima maravilhoso. Reparem na cor dessa água, que cristalina, e escuta esse barulhinho maravilhoso. A parada aqui dura em torno de uma hora e meia. Gente, é um charme esse lugar, muito delicioso. Dá pra tirar fotos maravilhosas e dá pra curtir muito, ficar bem relaxado, sossegado. Nós adoramos. A lagoa é incrível. Seguimos agora para o buraco verde. Esse buraco você tem que pagar opcional em torno de R$ 10,00, R$ 15,00 por pessoa. Mas não deixe de fazer porque ele é muito lindo. Além de ter aqui essa área pra você relaxar, se banhar, ela também tem essa parte pra fazer saltos. Tem aqui onde é mais baixo e aqui onde é mais alto. Porém, ambos são fundo, então você tem que saber nadar. E claro que aqui no buraco verde também tem vários balanços pra você tirar aquela fotinha babadeira. Geri é a cidade dos buracos. Saímos do buraco verde e viemos para o buraco azul. Aqui tem vários buracos azuis. Esse que a gente ficou é o Lagon Beach. Ele foi inaugurado recentemente. E ele tá sendo mais escolhido por conter uma estrutura pra receber melhor as pessoas, os turistas. Porque aqui ó, tem uma parte pras crianças que é mais rasa. Tem onde você sentar, onde você comer. Coisas que no outro buraco não oferece. Então aqui você pode deixar as crianças tranquilo nessa parte mais rasa. E pra quem gosta de nadar, mergulhar, tem a parte mais funda. Também tem ó, lugares incríveis pra você ficar sentadinho, tomando aquele sol. E tem aqui ó, essa passarela super disputada. Pra que você faça vídeos, fotos maravilhosas com a Lagoa de Fundo. Gente, é muito lindo, né? Já deu vontade de você vir pra cá? Então curte esse vídeo. Outro lugar super disputado. Forma fila é aqui ó. Nessa parte para tirar fotos. E eu vou te mostrar como que as fotos ficam incríveis. Surreal, não é mesmo? Então agora vamos para outra parte do passeio. Que é a árvore da preguiça. A árvore da preguiça, ela caiu por conta dos ventos muito fortes que tem por aqui. E aí ela ficou assim e virou esse charme onde as pessoas vêm e tiram foto. Que é essa árvore da preguiça maravilhosa. Ficam uma gracinha as fotos aqui. Esse foi o passeio do lado leste. E se você quer ver o passeio do lado oeste, já se inscreve aqui no canal. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.